Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo, hoje a gente vai fazer uma coisa que vocês estão me pedindo em todo vídeo que eu faço com arma, vocês colocam pra eu tentar deflagrar um cartucho ou um projétil, alguma coisa fora do cano, parecendo spam isso, todo vídeo literalmente, comentário sempre fica no topo, então o que a gente vai fazer hoje? Exatamente isso, mas vocês estão me pedindo pra fazer isso de uma forma um pouco mais pedreira, podemos dizer assim, que seria acertar um tiro na espoleta do cartucho pra ver o que acontece, mas eu já profissionalizei a ideia de vocês e construímos aqui ó, o Ronaldão, que é o MacGyver aqui do clube de tiro, construiu esse percursor externo, onde a gente encaixa um cartucho aqui, tem essa cordinha bem grande pra ativar a uma longa distância, eu vou puxar a cordinha, quando eu puxar a cordinha, a agulha vai vir ali pra frente ó, quimba, aqui, acionou, vai disparar a munição e a gente vai ver o que acontece, e hoje quem vai me ajudar aqui, meu parceiro, Fala Barone, de boa? Canal The Master Invenções aqui ó, Coronavírus, vai ajudar a gente aqui, gravando uns vídeos bem legais daquela série, destruindo várias coisas com tiro pro canal dele, depois também acabando esse vídeo, vai lá conferir, fuzilamos várias coisas, vamos preparar aqui, lembrando pessoal, nós estamos no clube de tiro, portanto local 100% controlado, adequado, pra fazer esse tipo de experimento, esse tipo de teste, beleza? Ó, ali é o stand que a gente grava geralmente, tem um pessoal lá, o clube já reabriu, esse aqui é o nosso stand feito aqui pro canal, ainda tá bem arcaico, mas a gente vai começar a construir umas coisas aqui, a primeira coisa que eu preciso é achar um lugar pra deixar isso aqui, tira a rabiola aí pra empinar a pipa, o fio tá grande aqui, o Ronaldo fez um fio de 200 metros aqui, eu queria conseguir deixar isso aqui num lugar alto, pra gente colocar uma melancia, alguma coisa aqui na frente, tô com essa caixa aqui, vamos ver se a gente consegue apoiar em cima dela, ó, vai dar certo o negócio, acho que é isso hein, vamos fazer um teste? acho que é bom colocar um tijolo talvez, não? Vai, aí, tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com o resultado, eu já sei o que vai acontecer, mas eu não vou dar spoiler, isso daí está estendendo o rolo da dinamite, agora é só apertar o botão, o que será que aconteceu? é, pareceu uma biribinha mesmo, vamos ver aqui, primeiro o Bini, o Bini tá intacto, não aconteceu nada com ele, cadê? olha só os chumbinhos aqui, ó, caiu tudo aqui pro lado, ó como rasgou, aqui o cartucho, o que acontece? vamos assistir na câmera lenta, que eu já explico pra vocês, vai ficar mais fácil de visualizar, depois de ver na câmera lenta. bom, como vocês viram, os chumbinhos chegaram a bater no Bini, mas foi como se fosse que você pegasse um punhado de chumbo assim, e arremessasse nele, realmente foi muito fraco, porque o que acontece? sem o cano, pra dar a pressão aqui no cartucho, ele acabou rompendo e vazando a pressão aqui pros lados, e não pra frente. pra que que serve o cano, né? como é que o cano funciona? ele faz tipo uma câmara assim, né? e aí, o único lugar que a pressão pode vazar é pra frente. por isso que vocês viram aí, a diferença que dá, com e sem um cano, exatamente a mesma carga, o mesmo cartucho. é o mesmo princípio da bomba, né? que fica a pressão, 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 até estourar, só que aqui é concentrado pra frente. e aí fica a pólvora, a bucha e os chumbos, só tem como vazar a pressão pra frente, e vum, remessa pra frente. mas calma que isso não vai ficar assim. o que eu vou fazer agora, eu trouxe aí um cano PVC e uma fita, vamos fazer uns testes. eu vou tentar passar um silver tape aqui, deixar pressurizado, pra gente ver se consegue segurar pelo menos aqui o plástico e concentrar mais essa porrada pra frente. vamos começar agora uma série de experimentos aqui, pra tentar potencializar isso. primeiro que a gente vai fazer aqui, com o silver tape. enrolar no próprio cartucho? é, já tá virando um 200 milímetros anti-aéreo aqui. nossa, olha como tá isso aí. olha o bolo que eu fiz aqui. vixe. e aí, Billy, será que você vai aguentar essa bronca aí? pronto, encaixado. vou fazer umas melancias, pra gente fazer um teste também. a melancia da casca é bem legal, pra gente medir a penetração, só que precisa de algum suporte. vou fazer essa com o Billy, ver como é que fica. se der um impacto legal, a gente coloca na melancia. pode ir, preparado. teste dois. faiou. hum, ele bateu, não foi no centro, ó. acho que eu não encaixei direito. vamos reposicionar aqui. não dá pra usar essa ainda? não dá. é, porque agora tá mais gordo também, né? é. agora a porrada tem que ser mais forte, hein? uuuh, faiou de novo. uuuh. 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 agora sim o negócio foi. já foi um. e o Billy já percebi que ele deu uma sentida ali, foi um pouco pra trás. mais. nossa. não aguentou, olha como, olha só. já segurou mais a pressão, mas não aguentou, rasgou o nosso silver tape. nossa, já foi uma coisa totalmente diferente, né? e pô, rasgar essa silver tape assim, ó, você vê que a pressão é... é difícil. e outra, olha a grossura da camada que ela tá. é, mas ó. e ó o Billy, ó a marca que fez. deu uma amassada na camiseta, não tava assim não. por dentro fez alguma coisa? ó, mas dá pra ver, ó. é, olha aí. mais uns chumbinhos aqui. tem um pedaço de câmera, tudo aqui, né? tudo quanto é coisa. jennifer, chegou a sua hora de tomar o lugar do seu... seu amado. amado ali. ó, deu bom, hein? vamos ver na câmera lenta. bom, nossa imagem ficou muito legal, mas olhando na câmera lenta ainda parece que alguém pegou e arremessou o chumbinho ali no Billy. já foi um arremesso bem mais forte, a gente tem que considerar que também tá 6 mil frames por segundo, vai. já foi mais forte que um arremesso porque chegou a marcar o plástico, mas ainda não conseguimos reter ali e fazer a pressão vazar pra frente. mas agora o The Master trouxe uma coisa aqui que talvez vai resolver o nosso problema. vamos ver, cadê? não, agora isso aí ó, se o cano não rebentar, porque também isso aí é plástico, olha só. vai dar muito certo. temos um cano de PVC aqui, 3 quartos, olha como ele encaixa perfeito. parece mesmo o cano da arma. é, se pá, é 3 quartos o cano da 12, ou algo muito próximo, ele encaixa perfeito. será que a gente consegue... quebrar? ele quebra se eu fizer assim ou ele vai... hum, eu não sei. pronto, agora temos nosso caninho caseiro, fiz um corte ali. pum, perfeito. perfeito, olha isso mano, parece que foi feito pra isso. agora chegou a hora da Jennifer sofrer um pouquinho, hein. foi eu aqui, passou o cano. e agora? imagine. vamos lá. vamos dar um nas costas. nas costas. fica mais bonitinho na imagem. boa. mais plástico. deixar ela bem na frente pra gente pegar uma queima roupa. goprozinha no jeito. caraca, viu? mano, agora o negócio foi uma bala. até um tiro de 12 agora, hein, quase. que isso. ó, você já vê aqui que um humano não ia arremessar, eu consigo sentir o relevo aqui. olha que louco, ele quebrou. olha o cano como ficou. caramba, arrebentou. nossa, a câmera lenta vai ficar muito louco, mas ó, deu muito mais pressão. e olha só, como ele dobrou o ferro aqui pra trás, ó, a pressão vazou pelo ferro. foi bem? no limite, porque a gente não consegue colocar o cano até o final. tenho certeza que vai dar pra ver na câmera lenta. pressão vazando bem aqui, ó, no limite, mas ó, vamos ver, vamos ver essa na câmera lenta. nossa, que imagem sensacional, dá pra ver a pressão ali, né, explode pra todos os lados. o cano fica parado assim, aí depois de um tempo vem a bucha, o tiro começa a mexer, mas ficou muito legal. é incrível, né, se olhar essas coisas em câmera lenta e conseguir ver no detalhe ali a dinâmica das coisas, como funciona. e agora, deu certo, a gente vai fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer um reforço extra e a gente vai colocar o cano fincado na melancia pra ver se acontece alguma coisa. é, não vou fincar, vou deixar aqui assim, encostado, é, talvez fincar, não tem como fincar, né, porque tem essa parte da madeira aqui. meu, se esse cano fosse metálico, esse experimento ia ficar muito louco, vai entrar aqui. ó, fica pra uma próxima aí, hein. só, mas ó, ficou bom, hein, que daria pra fazer agora, eu tive uma ideia melhor. como provavelmente essa vai ser nossa última cena antes da cena extra, eu vou reforçar o cano aqui, ó, ele vai ter mais a pressão. não pode ficar muito grosso também. é, ele tá um pouquinho pra fora, mas eu acho que vai. olha, a pressão foi tão forte que ele alargou essa pecinha aqui, ó, que deixava o cartucho preso sempre no mesmo lugar, perfeito. nossa. e tipo, foi pra fora. e foi o tiro passado, né. é, mas agora eu ajeitei no esquema, agora tem que ir, hein. ooooooooh. tá saindo o suco. ooooh. conseguimos. olha o rumbo que fez. ó, tá saindo até o suquinho aqui, direto da fonte. deu certo, hein, cadê o cano? nossa, olha só. foi esse aqui, ó. olha só, segurou mais o silver tape. quanto mais pressão a gente coloca. é, eu acho que um de ferro ia ficar bem da hora. um de ferro ia sair um tiro. é, ia direcionar certinho. é tipo um tiro de doze sem um, sem uma arma um de ferro. bom, vamos assistir na câmera lenta e tirar nossas conclusões. agora, nossa cena extra, né. não poderia estragar uma melancia só por um buraquinho desses. tão pequenininho, tão inofensivo. eu queria colocar um treme terra dentro, mas estamos sem isqueiro. então, vai ser a base do atrito aqui. tô com um pirotarget. vamos ver o que ele faz na frente de uma melancia. o vídeo que eu fiz testando o pirotarget, eu só coloquei atrás. agora, a gente vai colocar na frente dela pra ver. perfeito! ooooh! ela absorveu o impacto. caramba! foi da hora o efeito que deu, ó. fumaceiro aqui. só um cogumelo de fumaca. olha só. um sucão que fez dentro. ela absorveu o impacto, não deu atrito pro pirotarget dar aquela explosão nervosa. até comentei isso no outro vídeo. infelizmente, a gente não tem nenhum isqueiro. tá salvando o disparo passado. ficou até legal, interessante a imagem na super câmera lenta. eu gostei. eu coloquei um tijolo fincado ali na melancia. ooooh! não foi uma mega explosão, mas melhorou, vai. vamos ver o estrago lá. o tijolo já viu que partiu ali. nossa! olha o tanto de pólvora. dava até pra comer um pedaço antes, mas agora... nossa, pintou. vamos achar a moscada lá no tijolo. bom, então é isso. se você tinha dúvida pra saber o que acontece quando você ativa um cartucho fora do cano, você descobriu no vídeo de hoje. se você não tiver um cano pra dar pressão, não acontece absolutamente nada. é igual uma biribinha. a gente precisa conseguir concentrar a pressão pra realmente sair o tiro. recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o Big Brother que a gente tá vivendo hoje em dia. lá no canal tá explicado da Stassi. falando um pouco sobre segurança da informação, sobre como todos os nossos dispositivos eletrônicos têm vulnerabilidades que permitem que a gente seja espiado. tá bem bacana. pra quem tiver interesse, vou deixar aqui embaixo no primeiro link da descrição. vai lá conferir. e é isso. tamo junto, até a próxima. valeu, fui!